Música Momentos de cultura e arte marcaram o fim de semana em Pirapora. O segundo sarau de música e poesia aconteceu no centro de convenções com exposição de textos literários, números musicais e a presença de escritores de Pirapora e região. Vamos ver. Uma noite dedicada a arte, música, poesia, declamações. Estas foram as marcas registradas do segundo sarau de música e poesia de Pirapora. O centro de convenções esteve lotado. Além da população que foi prestigiar o evento, estiveram presentes vários artistas que apresentaram um pouco da sua arte. A gente tem que resgatar a cultura da cidade. Nós temos muitos artistas, nós temos muitos cantores, nós temos muitos escritores e uma noite como essa, um dia como esse, é um dia muito especial. Eu costumo dizer que é como se fosse o espináforo para o Popeye, sabe? Eu acho que dá uma revigorada na alma da gente e isso é bom. E como foi para você abrir essa noite com a poesia? É uma honra abrir com a poesia e uma poesia do meu pai, que é o Israel, conhecido como Gardel, e que escreve coisas maravilhosas. E eu tenho muito prazer de estar nessa noite, fazer um poema dele e fazer uma abertura de um evento tão bonito e tão importante como esse. O escritor e poeta Diogo Júnior de Buritizeiro também participou do evento. Ele falou sobre a importância deste encontro para os artistas locais e trouxe uma poesia do seu livro. Divulgar nosso trabalho, ser reconhecido, é bastante bom, muito bom. E você, o que você preparou para essa noite? Eu vou recitar a poesia Minas, falar do quão rica é a nossa cultura, a nossa região e uma crônica minha, que chama Perdece. A crônica fala sobre o que? Ela fala sobre nossos sentimentos, sobre nossas angústias, sobre coisas da alma. O poeta Edson Lopes já participou de encontros mundiais de poesia, como o Psyo Poético. A gente tem que divulgar o que é feito de melhor ou de pior. em arte aqui na região, porque geralmente quando se fala de arte, a gente sempre pensa em uma coisa bonitinha, uma coisa modelada, uma coisa em que o poeta pega como se estivesse fazendo um vaso. A poesia, de repente, a nossa poesia é o retrato daquela carranca lá. É um grito, é um lamento, é também a suavidade e também o amor. A poesia é isso aí, cara. E esse evento em particular, ele está ajudando a gente a divulgar aquilo que a gente faz, como eu já disse, de melhor e de pior. Essa noite é mais um sonho que o Clube Literário Tamboril vem realizar, com música e poesia. Porque a cidade precisa conhecer os seus poetas, os seus músicos, os seus cantores, declamadores, seus artistas e precisamos viver mais desses momentos. Porque a gente produz muita coisa que não mostra por falta de espaço. E o Clube Literário Tamboril vem criar agora esse espaço. O objetivo principal é mostrar as literaturas. A literatura barranqueira, antes de tudo, e também a literatura brasileira, porque a gente também quer mostrar para as pessoas a importância que tem os artistas dentro do nosso cenário nacional. E o escolhido de hoje foi Vinícius de Moraes, pela grandiosidade que ele tem dentro da literatura, também dentro da música. Então, a gente ressalta Vinícius, mas antes de tudo a gente ressalta os nossos poetas, os nossos músicos de Pirapora, de Buritizeira, da nossa região como um todo, que sem dúvida tem um trabalho belíssimo e merece ser conhecido.